Olá, boa tarde, sou a Rita. Obrigado por terem vindo. Isto fica a andar? Ah, ok, ok. Isto, pronto, venho apresentar o projeto Leonor. Faz parte de uma coleção de 5 peças. Isto foi um projeto que eu desenvolvi em 2014. Foi um projeto espontâneo, que surgiu no intervalo entre os projetos. Foi por vontade própria, não houve nenhum brief em específico. E foi quase como uma brincadeira para passar o tempo na oficina. As peças são muito simples, são feitas com a técnica de lastras e estas de revolução fiz na roda. Depois, mais tarde, em 2015, para a produção do projeto. Depois aí já fiz, trabalhei também com o Graça para fazer a produção dos moldes e as peças em revolução, em torno de gesso. E, basicamente, isto é um projeto que eu quero que o utilizador seja criativo, que aponte para a parte crítica que todos nós temos e que explore estas peças no encaixe de outros contentores que temos em casa. Portanto, isto agora não está a andar. Portanto, pode ser um jarro, como um copo, como um contentor. É totalmente à vontade da pessoa. Isto é um projeto muito simples. Não tenho assim muito mais... Prefiro que agora me façam perguntas. O que fazes para uma gostosa, não? O que é uma daquilo que aquilo já... Esta? Dá para ver as formas, não é? Qual, professores? Esta que já fez esta peça? Sim, esta foi a peça maior que eu fiz. Dá para bocas com... Contentors com bocas maiores. Também é a mesma coisa ali, só que pode-se usar invertido, sim. Elas são um bocado diferentes, como estas foram as primeiras. São um bocado diferentes das que estão aqui expostas. Estas não são as que estão aqui expostas. Porque estas já foram feitas com molde. Já foram melhoradas. Diz. O que está a fazer nos copos? No copo só estava aquela, sim. O primeiro também é um copo, não é? Não, é uma garrafa de sumo. Uma garrafa de sumo. Era uma servida no copo, esta? Sim. Ela encaixa com uma... Encaixa, encaixa. Elas posam. Encaixam. Não há um encaixe mesmo que fique-se. Elas posam. Mesmo aquelas com a base em lastra plana, também posam. Esta aqui não. Estas já encaixam mesmo. Mas também tem a ver com o contentor. Encaixa no gargal da garrafa. Abre tul... Mas também tem o glúte de nós... Um momento aí... O vent. Então não sehoras comenta. Basta o vent. Uma briga, a palavra По Fleur. E a questão... Eu vou conseguir descobrir cada batim. Obrigado.